E aí, galera! Nós somos a família... FAMÍLIA! Bom, galera, eles querem abrir mais um brinquedo. Então, hoje nós escolhemos um brinquedo para abrir. Eles estão aqui preparados para receber o brinquedo, né, Miguel? Então, vamos! Tem que fechar o olho! Fechem os olhos, que o Enzo já vai trazer. E é um, e é dois, e é três. Vai, Enzo, põe aqui na mesa. Vem mais perto, vem aqui atrás, fica aqui no meio deles, ó, no meio deles. E aqui, aqui, no meio, ó, no meio aqui, ó. Pode abrir? Calma! É um, é dois, é três, e já! Calma! Calma! Ai, ficou legal esse. Põe aqui no meio pra eles, põe aqui no meio. Eu gostei, eu gostei. Gostou? Vocês gostaram desse? Podia? Deixa, deixa ela apertar, deixa ela apertar. Aperta! Calma, deixa acabar, aí é só ver. Acabou. Agora é a vez do Guel. Vai, Guel. Vai, Guel. Vai, Enzo, põe perto dele lá. Daí. E aí, eu peço. Vai lá, meu Guel. Vai lá, vai lá, vai lá. Esse vocês gostaram, né? Esse. Vai, cabal! E aí, eu peço. Aperta, eu peço. Eu quero me dar. Põe de novo, agora vai lá. Põe, põe aqui, ó. Põe aqui, põe aqui. Vai. Eu quero um rock. Vai. E aí, eu peço. Agora vem da Mema. Coloca. Mema. Um brinquedo super divertido que as crianças amaram. Olha lá. E super barato, viu, gente? O que vocês acharam desse brinquedo? Pera, não liga. Agora é a vez do Enzo. Calma. Uma vez de cada. Nossa, faz bastante bolha, hein? Caramba. É que tem que limpar ali, ó. Porque tá dentro, né? Tem que assoprar, é. Mãe, tem um monte de bolha pulando ali. A minha faxina já era, né? E aí. Olha quanta bolha. É uma chuva de bolha. Deixa ela agora. Essa é a mulher mais legal do mundo. Deixa ela. Agora é a vez dela. Dá, Emily. Deixa eu falar pra você. Não, meu. Você não sabe. Ele tá arrumando, Emily. Calma. Vai. Vai, aperta. Nossa, Emily. Você fez um monte de bolha junto. Pum. Assim não, né? Tem que limpar, limpa. Arruma esse cabelo, dona. Arruma o cabelo, Emily. Isso. Eu adorei. É o brinquedo que vocês mais gostaram, né? Vai. Agora é a vez do grão. Agora é a vez do grão. Uma vez de cada. Não pode brigar. Não, tá bom. Tem que colocar o pote ali, ó. Ó, quando ela para de fazer bolinha, é porque tem que assoprar pra ela parar de grudar ali dentro, ó. Dá uma assopradinha e ela volta. Bom, galera, eu acho que esse foi o brinquedo que eles mais gostaram por enquanto, porque abriu só um enquanto, né? Esse é o brinquedo mais divertido. Olha lá, sai até brilho, gente. Não pode brigar. Sem brigar, sem brigar. Não pode brigar. Não pode brigar. Não pode brigar. Não pode brigar. O pai é a mãe que aguenta as bolhas. Mas é divertido, as crianças adoraram. Calma, gente. Vai chorar. Bom, galera, então esse é o nosso vídeo. Agora é a Emily, Guelho. Agora é a sua? Não. Ah, não. Tem que derrubar, né? Aí, ó. Aproveita e passa a mão. Não, gente. Não é pra fazer isso, não. É, Emily, ó. É pra... Não, mãe. É pra deixar as bolhas... Ó, essa aqui grandona? Bom, galera, esse é o nosso vídeo. Vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, desse brinquedinho maravilhoso, comenta aqui embaixo, eu quero... Que a gente passa pra vocês... Aonde que a gente comprou, hein? Tá vendo? Tá vendo? Quebrou? Quebrou? Não. Tchau. Agora tem que aguentar a briga desses, essas crianças agora. Gente do céu. Compre. Se vocês tiverem mais que um filho, comprem mais, porque dá briga, gente. Dá briga. Comprem mais, porque dá briga. Então é isso. Fui. Tchau. Até o próximo vídeo. Comenta aqui, hein? Compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto